Boa tarde! E aí galera, cadê a tchurma? Cadê a tchurma? Vamos falar de tricô hoje um pouquinho? Bora? Então vamos lá! Quem for entrando já vai compartilhando, vai falando um oi, como que tá o som e a imagem. Bora lá? Deixa eu abrir aqui já para a gente poder ver como que tá. Parece que temos som, né? Boa tarde, Andréia! Tudo bem, minha linda? Oi, Zeyla! Boa tarde! Oi, Rosângela! Boa tarde! Tô melhor, tô melhor, graças a Deus! Andréia, Aliciane, boa tarde! Esse tempo maluco, né? Nasce pra frio, não? Marise, boa tarde! Tô melhorando, Aliciane, tô melhorando! Não tô com aquele voizeão, né? Mas tamo aí, tamo aí! Já já tô zero quilômetro! Nos remedinho, ontem fiz um chazão enorme, uma canecada de chá de gengibre com limão e adocei com mel e finquei a cara. Eita, foi pro médico hoje, Aliciane? Ah, esse tempo é muito maluco, né? Porque eu gosto de verão. A única coisa de verão, né, é que a gente não usa muito essas lãs lindas que nós temos mais. Então, eu tô aqui com essa garganta meio badernada. Oi, Irene! Tudo bem? Pessoal, quem ainda não me conhece, eu sou a Lini Silva, sou artesã aqui da Casa das Linhas Londrina, tá? É, assim, um local com materiais para artesanato, gente, maravilhoso! Oi, Claudete! Ana Fonseca, boa tarde! E, assim, tem tudo para artesanato, para costura, para tudo quanto é tipo de artesanato. Gente, é tudo de bom isso aqui. Eu já era cliente Casa das Linhas quando eu era bem mais nova e hoje tô aqui e adoro! Delícia! Hoje nós vamos falar do que? Mel com limão. É isso aí! Eu, além de mel com limão, coloquei um gengibre. Ainda deu um top. Ficou top! Cheguei em casa, hoje eu vou fazer de novo. Oi, Nilda! Oiê! Deide! Boa tarde! Vou esperar um pouquinho que eu entrei uns minutinhos antes. Hoje, né? Eu tava com sargada a seis. Então, aí, o pessoal tá pedindo, né? Quem ainda não sabe fazer o tricô. Então, hoje eu vou dar umas dicas, explicar um pouquinho. Na próxima live a gente faz mais um pouquinho, dá tempo de vocês irem treinando, tá? Uma aguinha. Porque, assim, o tricô, gente, pra ele chegar a ficar aquele tricô lindo, assim, com os pontinhos todos do mesmo tamanho. A gente fazer aquelas tranças lindas. É só treinar. Tem que treinar, treinar, treinar. Eu falo que a melhor coisa é a gente pegar pra fazer um cachecol. Coloca lá 25, 30 pontos na agulha e vai. Até 1,80m, lá, 1,60m. E vai tricotando. Você vai treinando. Na hora que você acabar o cachecol, é muito legal. Porque você olha o início dele e o final. A diferença da perfeição do ponto. Tem lugar que você pega o ponto duas vezes. Tem lugar que você pula o ponto. Oi, Cleusa! E, assim, quando você faz assim... Oi, Lídia! Boa tarde! Tudo jóia! Quando você começa e vai, 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 vai... Daí, depois você olha onde você começou, onde você tá, você fala... Caramba! Não é que eu melhorei mesmo? Oi, Regina, minha linda! Tô melhorando, tô melhorando! Obrigada, as meninas que estão compartilhando. Maria Carolina, boa tarde! Então, vamos lá? Oiê! Ai, linda! A galera chegando aí... Então, tem gente aí que já é craque no tricô, que eu sei... Ah, Lídia, que linda! Obrigada! Que é super craque no tricô, mais do que eu. Porque, assim, gente... Eu vou contar como que foi, como que foi. Aprendi... Minha mãe me ensinou a fazer crochê. Me ensinou a fazer correntinha. Depois, ela me ensinou a fazer... Daí, eu fiquei fazendo correntinha, acho que dois anos. Não, brincadeira. Mas eu fiquei fazendo muito tempo correntinha, que ela ficou me enrolando. Isso não é bem o tricô, assim, mas ela me ensinou a fazer correntinha, que ela está... Ai, Rosane, acho que ela é bem isso mesmo. Aí, o que eu percebi? Daí, depois eu aprendi o tricô. Então, a Luciane, eu também não posso esconder. Mas, tem lãs e linhas que eu olho no tricô e falo... Meu, isso foi feito por fazer tricô. Fica tão lindo! Tem peças que no tricô são perfeitas. Que você faz no crochê, dá uma imitadinha, mas não é a mesma coisa. Então, assim, são duas paixões diferentes. Então, a minha mãe... Ah lá, a Ana Fonseca também. Dobrava os pontos. Minha mãe me ensinou crochê, aí eu fui. Depois, ela me ensinou tricô. E eu comecei a fazer tricô, mas eu achava muito difícil. Eu concordo. Eu vou ter que concordar que era difícil. Ah, demorei, hein? E saiu. Tô toda confusa hoje, gente. Vocês relevem, por favor. Eu já sou meio doida e confusa do jeito que eu tô hoje. Tá uma beleza. Aí, vamos lá. Aí, eu falei, caramba, mas por que que não fica bom? E eu fazia. Aí, eu derrubava os pontos. Ai, Regina, os dois são delícia, né? Aí, eu derrubava os pontos. Aí, eu falei, ah, não vou fazer. Vou fazer só crochê. E fui fazendo crochê. Fazendo crochê... Daí, quando eu pegava e tentava fazer de novo... Daí, um belo dia, eu trabalhava numa escola de artes. E tinha, assim, horas que pintavam porcelana. E todo inverno, elas começavam a levar o tricô. Uma pra mostrar pra outra o que que tava fazendo. E eu lembro que naquela época, tava no auge do... Lembram do ponto derrubado? Quem aí fez o cachecol de ponto derrubado? Ah, eu vou dar uma aula de ponto derrubado qualquer dia desse. Dar golas maravilhosas. É uma delícia de fazer. Aí, eu fiquei olhando aquelas senhoras. E eu amava aula de porcelana. E ficava... Oi, Maria. Boa tarde. E eu ficava bisbilhotando. Eu falava, caramba... Né, Rosângela? Foi muita febre o ponto derrubado, gente. Oi, Roseli, minha linda. Aí, eu falei, caramba. Eu ficava olhando elas, mostrando uma pra outra. Cheguei em casa. Eu lembro até hoje. Eu tinha uma molê cinza. Clarinha, assim. Meio mescladinha. E uma agulha... Minha mãe tinha uma agulha número 3 e uma agulha 5. Que ela fez um conjunto pra mim de tricô uma vez. Vai menos novelos. Exatamente, Irene. O tricô, gente. Por exemplo, você pega um novelo de batique. Você faz um cachecol no... Uma gola no crochê. No tricô, você faz quase duas. Rende muito. Fica muito leve. Exatamente. Tem peças que tem que ser... Que no tricô é outra coisa. Oi, Roseli. Fez muito, então. Foi muita febre. Aí, eu cheguei em casa. Eu olhei aquelas agulhas. Falei, ah... Vou ter que ter agulha 5. E aquele novelinho. E fui, fui, fui. Gente. Aí, eu ri tanto. Porque um dia eu tava fazendo. E o tricô, a gente pega a linha com a agulha. Pera aí. Deixa eu pegar um aqui pra gente... Deixa eu enrolar o trem aqui. Tirei tudo dos pontos da agulha. Eita, nós. É isso mesmo. Desistir nunca. É isso mesmo, Irene. A gente fazia era uma delícia. Olha, o que eu acabei de fazer. Ia mostrar pra vocês. Desranquei tudo. Os pontos aqui da agulha. Mas deixa eu contar. A gente usa duas agulhas, né? E uma em cada mão. A gente termina a carreira. E a gente vai aqui. Ah, consegui pôr. Você faz aqui. Na hora que esses pontos estão tudo nessa agulha, você vira, né? Aí, eu esquecia de virar. Então, eu... Ai, gente. Foi. Era muito engraçado. Eu ia e voltava. Sem virar a agulha. Ai, gente. Do céu. É isso mesmo, Maria Gonçalves. Eu também. A mãe gosta muito do ponto meia. E eu não conseguia. Só conseguia fazer o tricô. Esse aqui, ó. Pra quem não conhece. Se tem alguém que não faz tricô ainda. Esse é o ponto tricô. Isso aqui são cordões de tricô. Eu fui e voltei em ponto tricô. Tá? Que delícia, né, gente? Eu sou apaixonada, assim, pelos pontos. Estou conseguindo fazer amizade com essas duas... A Maria tá fazendo amizade com as duas agulhas. Então, iniciando você, tem uma ideia da bagunça. Aquele tempo do tinha internet pra gente pesquisar. Isso eu tinha uns 16, 17 anos, acho. Ai, gente. Aí, esse dia eu resolvi fazer pra ver como que era. Oi, Elza. Hoje nós vamos falar de tricô, tá? Nós estamos iniciando porque nós temos várias alunas que não sabem fazer o tricô e tem muita vontade de aprender. E eu falei assim, então vamos tentar. Vamos lá, né? Vamos tentar fazer esse danadinho desse tricô. A gente tem que conseguir. Então, hoje eu vou falar do tricô e ensinar por duas maneiras de pôr ponto na agulha. Tá? Não, vai vendo, Rosângela. Eu fiz o mais difícil, bem isso. Doida, né? Aí, depois eu fui aprendendo. Aí, depois eu fui tentando, 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 tentando. Aí, depois eu tava fazendo um cursinho, parei e tal. Mas, depois voltei até que aprendi. Assisti milhões. Ai, tricô, crochê de... Ai, amo crochê de grampo. Tunisiano é maravilhoso. Na decoração fica a coisa mais linda da vida. Eu amo também. Aí, vamos lá. Nós vamos fazendo um pouco de cada um, né? Porque nós somos dessas. Aí, aqui, ó. Nós temos ponto tricô. Tá? Só ponto tricô. Eu tô vendo que tem umas alunas que pediram aula aí de tricô. Que não sabem fazer tricô. Que não apareceram. Vou puxar a orelha de todo mundo. Esse aqui, ó. Gente, olha que lindo que ficou esse tricô. Aline, imagina que eu sou canhota. Regina, no meu... Nas nossas aulas presenciais, eu tenho algumas alunas canhotas. É muito divertido. Porque eu sou destra, né? Mas a gente conseguiu, viu? Tem uma que até chegou e falou assim... Aline, falaram pra mim que eu nunca vou aprender a fazer crochê porque eu sou canhota. Falei, ah, não. Desafiaram, gente. Agora nós vamos fazer. E pensa que deu boa a crocheteira. Aqui nós temos o ponto meia. E o avesso só em pontinhos tricô. Esse aqui a gente trabalha desse lado que é o direito, só em ponto meia. Quando a gente vai fazer o avesso em ponto tricô. Então, ele fica assim. É o ponto malha, né? Tem... Gente, eu vou espinicar já. Você também teve dificuldade? Então, eu vou espinicar. Eu não sou a mais expert no tricô. Mas eu passo pra vocês tudo que eu sei, tá bom? Ai, que legal! Você tá fazendo chale aqui. Isso mesmo, manda pra eu ver. Adoro. Então, aqui eu resolvi fazer essas amostrinhas pra mostrar pra vocês como que fica. E eu vou... Oi, Sandra! Tudo bem? Gente, isso daqui eu fiz na... Qual que é essa? Suspiro da Cisne. Olha que linda. Ela vai mudando as cores. Achei tão linda. Marisa, você tem compatibilidade com duas agulhas? Meninas, não tem jeito. É uma coisa de doido. Mas é até pegar o jeito. Depois, vai que é uma beleza. Vocês não têm ideia. Agora, essa aqui, ó. Tô trabalhando com a Harmony. Ou Harmony. Ó. Gente, tá bem encorpadinho. O que que eu descobri? Se for pra fazer, por exemplo, uma blusa com Harmony, é que eu tô com... Ele fica com um buraco? Ô, meu Deus! Não, a Suspiro é impossivelmente linda. Oi, Flávia, minha linda! Ó. Aqui, eu trabalhei com agulha 5,5 com fio Harmony. Eu tô achando que tá ficando bonito. Mas depende do ponto. Se for pra uma gola, por exemplo, já dá pra usar a agulha 8, pra ficar bem soltinho. Então, eu tô bem melhor, né? Ontem eu tava quase nada falando, né? Hoje já tá melhor. Mas eu ainda não tô 100%, mas vou ficar daqui a pouco. É isso aí, gente. Eu também faço mais crochê, mas é... Ai, tem gente que me dá aquela vontade de fazer um tricô. Eu sento. Gente, eu fiz uma vez sapatinho com agulha número 2. Gente, é uma delícia. É bem gostoso. Aqui, ó. Aqui é só ponto tricô. Ida e volta. Só que aqui eu tô trabalhando uma maneira diferente de pegar na agulha. E ele tá ficando torcidinho, ó. Olha que legal. Eu tô amando, na verdade. Nem sei o que que vai ser aqui ainda. Talvez uma polaina. Mas eu tô achando interessante esse... Esse ponto. Tô achando bem interessante. Eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco linha na agulha. Tá? Ó, esse só no tricô. Que agulha que eu usei no suspiro? A 5. E eu achei que ficou super bom. Ele indica número 4, né? Eu usei a 5 e achei que ficou super bonito. Porque ele ficou leve e não ficou esburacado. Entendeu? Olha que graça. Só no pontinho meio. Ficou bem leve e não ficou esburacado. Eu acho a 4 muito apertadinho. Eu acho que vai ficar muito durinho. Durinho não, porque a lã é muito macia. Mas vai ficar mais encorpadinho, sabe? Na verdade é assim. Perguntaram pra mim, Aline. O tricô tem essa coisa de ponto apertado, ponto largo? Falei, tem essa coisa. Eu acredito que é um pouco menos do que no crochê. Eu acho um pouquinho menos do que no crochê. Olha, Raimundo, é tudo bem linda. Então, assim... Eu acho que no tricô a gente tem mais facilidade em soltar o ponto. Não sei. Eu, pelo menos, o meu ponto é solto em qualquer coisa. Né? Então, vamos lá. Aqui eu fiz ponto tricô. Eu vou desmanchar esse pedacinho aqui pra mim mostrar pra vocês como que eu coloco linha na agulha. Deixa eu tentar abaixar um pouquinho aqui que eu tô achando que tá tão altinho. Ai, me orou. Boa tarde, Márcia. Deixa eu desmanchar esse pedacinho. Rapidinho. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco linha na agulha. Tem duas maneiras que eu coloco. Na verdade, eu coloco mais da maneira tradicional. Que é aquele que a gente deixa uma ponta bem mais comprida. E essa ponta fica no dedão. E a gente... Deixa eu só soltar aqui. Aqui, aqui, aqui. Então. Ah, e outra. Tem gente que fala, ah, Lini, eu só consigo fazer com a linha no pescoço. Ah, eu só consigo fazer no ganchinho, naquele alfinete de pôr na roupa. Ah, eu só consigo fazer... Gente, vou repetir. Eu sempre falo. Porque as pessoas perguntam muito pra mim. Aline, qual é o jeito certo de segurar na agulha de crochê? Gente, não tem jeito certo. Tudo dá certo. Se você pega a virada dos avês, plantando pananeira e sai... Tá valendo. É isso que importa, tá bom? Doida, né? Vou mostrar como que eu coloco. Deixa eu descer um pouquinho assim. Acho que não vai precisar nem virar. Ó. Eu deixo uma ponta onoma. Tá? Eu faço tricô sempre com agulha 4. Pois o meu ponto é muito largo. Ah, é a Sandra. Eu faço aqui com aquele nozinho corrediço do crochê. Eu gosto de começar assim, porque eu acho que o primeiro ponto ficou mais bonitinho, tá? Ajusto aqui levemente. A linha que vem do novelo vai ficar no indicador. E a linha? A outra no... Ó. Aqui. Aí eu seguro os dois aqui embaixo, ó. Os dois fios. Como que eu faço, ó? Você vai por aqui, ó. Deixa eu deitar mais um tiquinho. Deita aí, filho. Aí. Ó. Como que eu faço? Colocou aqui. Eu pego. Deita a mão. E eu pego, ó. De fora para dentro. De fora para dentro. E agora, ó. De dentro para fora. E ajusto o ponto. Levemente, gente. Ó. De fora para dentro. De fora para dentro. De dentro para fora. Tá? Essa é uma maneira. Ó. Da gente colocar fio na agulha. Para trabalhar o tricô. Gente. Eu demorei tanto para aprender a fazer isso aqui. Que vocês não imaginam, não. Vocês não sonham. O tanto que eu demorei. Ó. Daqui para lá. Ó. Agora lá. Ó. Daqui para cá. Tá? E agora aqui dentro do dedão. E puxou. Daí depois que eu aprendi. Eu ficava colocando fio na agulha. Eu começava e ia. Mas eu colocava e eu tirava e eu colocava. Eu tirava três milhões de vezes. Tá? É assim que a gente coloca fio na agulha. Olha lá. Já fica aqui uma correntinha. Outra maneira. A Vitória Quintal. Aprendi com ela. Então. Depois que a gente aprende. É automático. A Vitória Quintal ensina para os iniciantes. Usar as duas agulhas juntinhas. Assim. E colocar com duas agulhas. Por quê? Para não ficar com o ponto muito apertado. Porque a gente tende a dar uma apertada. Né? Então. Ela ensina. Assim. Eu às vezes faço assim. Mas para quem está iniciando. Eu acho super interessante. Tá? Oi Neite. Boa tarde. Chuchu. Ó. A gente coloca assim. Ó. Ana aprendeu agora. Devorou 40 anos para aprender. Ai meu Deus. Ó. Aí ela ensina a fazer assim. Eu acho bem legal. Já vou passar para vocês. Aí você tira uma agulha. E o que acontece? Os pontos ficam soltinhos na agulha. Para você fazer a primeira carreira. Fica super fácil. Tá? Outra opção legal essa. Tem um jeitinho de pôr agora. Que eu vou ensinar para vocês. Que eu acho bem legalzinho. No entanto. Eu acho a primeira carreira. Que fica mais difícil de fazer. Não sei por quê. Mas eu acho. É particular isso. Você vai fazer o que? Tá aqui a linha e a agulha. Eu vou dar uma torcidinha. Tá vendo? Ó. Pego o fio aqui. Torço. E coloco na agulha. Olha lá. E puxo. Ó. Vem com a mãozinha aqui. Faz uma argolinha. E puxa. Ó. Coloquei errado. E aí a corda ali. Ó. Faz uma argolinha. Um E. Enfia aqui. Um E. Coloca aqui. Um E. Coloca aqui. Vai Cleide. Chegou a Mori. Ó. Um E. Coloca aqui. Faz um E. Virado. Coloca aqui. Gente. Ó. Você faz o E. Tá vendo? Torce. Viradinho. Ó. Virou. Coloca aqui. É legal de pôr. Eu acho top demais. Aí. A primeira carreirinha. Que eu acho mais chatinho de fazer com esse ponto aqui. Não sei por que eu acho. Pode ser que tem pessoas que se adaptam mais com ele. Ó. Ele fica. Você só tem que ajeitar. Mas depois da primeira carreira também. Vai que é uma belezinha. Ó. Aqui. Ó. Escutaram a minha. Tô com a agulha comprida. Ela tá batendo na mesa. Você coloca. Dá pra fazer de boa. Tá? Com os dois. As duas maneiras de colocar a linha na agulha. Vai funcionar. Beleza? Ó. Funciona. Que é uma belezura. Outra coisa. Tem gente que pega na agulha pra fazer igual eu tô fazendo aqui. Eu tô achando que tá muito claro. Deixa eu diminuir essa luz aqui. Ó. Tem gente que pega na agulha assim. Do jeito que eu tô pegando. E laça. Ó lá. Ó minha lindresa. Minha primeira amostra de tricô foi assim. Que coloquei pontos na agulha. Então. A do E. Ângela. É. Eu tava falando. Ah. Perdeu um poquitinho. Mas depois você abre a live de novo. Depois que a gente deixa salva. E assiste de novo. Tá bom? Então. Ó. Tem gente. Quer ver? Vou virar aqui pra vocês. Eu gosto de olhar vocês. Parece que eu tô olhando vocês, né? Ai. Só eu mesmo, né? Tem gente que segura. Ó. Eu daí. Deixa eu contar outra doideira minha. Que que eu fiz? Eu fui testando as maneiras que eu vi as artesãs nos vídeos fazendo. E eu fui testando pra saber que jeito que eu era mais rápido. Eu faço isso até hoje. Pra ser bem sincera. Então, às vezes, eu faço assim. Põe aqui. Pega a linha aqui na mãozinha. Passa. E tira. Ó. Tem gente que faz assim. Não tem? Tem gente que põe no pescoço. Tem gente que põe no ganchinho. Tem um outro jeito que a gente faz. Que põe aqui assim, ó. Que eu acho o máximo. Que tem umas artesãs que fazem assim. Ó. O fio vai aqui. Assim, ó. Pera aí. O fio vai aqui. E elas fazem assim, ó. Tira assim. Eu acho o máximo, ó. Elas colocam aqui, ó. Faz assim. E tira. Eu acho muito legal. Eu já treinei muito nesse método aqui. Que eu acho super legal. Gente, uma maneira que eu não consegui fazer ainda. Foi igual a Cristina Amaduro faz. Ó. Eu fico toda desengonçada. Pra fazer desse jeito aqui. Mas é isso, gente. Cada um vai fazer da maneira que der certo. Não existe essa de que assim é melhor. Não sei de que jeito é melhor. Entendeu? Então, é assim. Ah lá, a Roseli. Ela prendeu o primeiro crochê. Então, ela segura a agulha igual a de crochê. E deu certo. Olha que show. Olha que sucesso. Boa tarde, Bettina. Chegou, Chuchu? A Ana, a Neide. Olha lá. No gancho. Eita, gente. Resfriada por aí também. Olha lá. A Luciane consegue só desse último jeito. E daí, Tati? Você chegou, linda. E daí? Já conseguiu fazer uns pontinhos? A Tati já faz... Acho que um ano e meio, né, Tati? Que você comprou uns novelos pra gente fazer aula. Oh, meu Deus. Essa pandemia. Ainda bem que tá tudo melhorando. Daqui a pouco a gente tá tudo junto, né? Então, assim. Eu acho super legal, gente. O jeito que a Cristina Amaduro faz é muito diferente. Eu acho muito interessante. Eu não consegui fazer igual. Olha lá. Tem gente que trabalha calando o pescoço. Então, olha que gostoso. Igual pega de crochê. Ah lá, Tati. Já saiu uns pontinhos. Isso aí, Tati. Então, é... Gente, o tricô é isso. Deixa eu mostrar de novo. Ó, aqui eu fiz só ponto meia no direito. Olha que lindo. E tricô no avesso. Que coisa mais linda. Amor, e hoje dicas de crochê. A gente tá iniciando hoje. Na próxima aula eu vou ensinar o ponto tricô e ponto meia. Olha lá. A Flávia mexe as duas agulhas. Ai, gente. Adoro essa interação. Eu acho muito legal. Ó, aqui eu tô trabalhando o ponto tricô no direito e no avesso. Só que eu tô pegando daquele jeito, tipo agulha de crochê. Que a gente pega aqui. E com essa agulha aqui. Olha só que doido. Eu tô fazendo só ponto meia, direito e avesso. Que você pega aqui, assim. Tô testando desse jeito. É muito interessante. E eu tava comentando o quê? Que nós, gente. A única... Com 14 anos fazia blusa de manga morcego. Agora 53, esqueci tudo. Ai, não acredito, Betina. É só começar de novo. Que lembra. Se errar, não sabe desmanchar. Então, Nilda. Era a minha maior dificuldade. Era essa. Ai, gente. É muito engraçado. Então, às vezes a gente faz o ponto... O que que eu descobri? Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Eu descobri o quê? Que a gente vai treinando. E quando você começa... É igual andar de bicicleta. Isso mesmo. Quando você começa a praticar, o seu ponto vai começando a ficar bonito. Por exemplo. Quando a gente trabalha com a agulha, por exemplo, aqui. Ó. Que a gente trabalha... De todas as maneiras, a maneira que eu mais faço é essa. Que a gente solta a agulha, laça. É a que eu mais faço. E daí, eu descobri o quê? Que se eu pegar nessa perninha, trabalhando dessa maneira, pegar sempre... Eu tenho que sempre pegar a perninha que tá pro meu lado. Porque senão, o ponto meia fica torcido. Porque, por exemplo, se eu for fazer o ponto meia aqui, eu posso pôr nessa perninha da frente ou na de trás. Se eu pôr na de trás, o meia fica torcido. Se eu pôr na da frente, o meia fica certinho. Então, assim... Não aprendeu a dar bicicleta, então aprende tricô que é melhor. Olha lá, a Rosângela aprendeu tricô e crochê, mas não aprendeu a andar de bicicleta. Ai, meninas, vocês são demais. As meninas até comentaram, você não tá bem? Faz a live da hora que você estiver bem. Falei, não, tô com saudade. Aí, eu resolvi fazer uma live um pouquinho mais rapidinha hoje. Mas, assim, só pra gente trocar essas ideias e incentivar vocês. Pra vocês saberem que, gente, qualquer jeito é certo. E, às vezes, você faz uma pecinha, um pedacinho e fala, ah, mas não tá ficando bom. Gente, é só treino. O primeiro arroz que você fez, tava pra tacar na parede ou ficou salgado? Grudava na parede? E o primeiro feijão? Gente, tudo que a gente inicia é mais difícil. Daqui a pouco, você tá fazendo... De olho fechado. Entendeu? Então, tudo na vida da gente é prática. É persistência. É sempre... A gente tem que ter um pouquinho de perfeccionismo pra gente tá querendo sempre melhorar. No entanto, a gente não pode deixar o perfeccionismo atrapalhar a gente de aprender. Porque, no início... Ah, lá, grudava na parede super salgado, viu? Então, gente, quem tá aprendendo tricô, crochê, é exatamente isso. O artesanato é isso. Quanto mais você faz... Esses dias eu inventei de fazer uma florzinha de feltro. Jesus Cristo. Ficou uma cor de louco. Exatamente. Tem que acreditar que a gente pode ir sempre tentando melhorar. Sempre, sempre. Ai, meu Deus. Você fez como a minha professora de livros. É difícil, mas é treino e treino. Exatamente. Gente, tudo na nossa vida é. Quando eu comecei a mexer com marketing. Nossa, eu achava tudo... Nossa, parece que isso demora. Isso é difícil. Hoje você faz bem mais rápido. É igual fazer tricô, fazer crochê, fazer comida. Lavar, passar roupa. Tudo que a gente aprende a vida inteira e a gente vai ficando... Ficando craque. Às vezes as meninas falam... Lindo, você faz crochê muito rápido. Eu vim agora há pouco aqui e você tava começando e já tá desse tamanho. Já, gente. É assim. Quanto mais a gente faz, mais craque a gente fica. Gente, Betina. O tratamento... Pra depressão com artesanato é assim... É uma coisa tão incrível. Porque quando eu trabalhei nessa escola de artes, a gente trabalhava com isso. Com arte e terapia. Gente, é bom demais da conta. E assim, sabe você ver a melhora das pessoas assim a cada dia? É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ai, obrigada, Neide. Vocês são demais. Então, assim, a melhora das pessoas é uma coisa incrível. Então, assim, por que não? A gente tem que usar isso pra gente. E já pensou... Ai, gente, fala a verdade. Não é gostoso quando você sai na rua. É o que eu falei esses dias. Use as suas peças. Gente, é delicioso. Você sai na rua, pessoal. Olha e fala... Nossa, que bonito. Onde você comprou? Você fala... Eu que fiz. Gostoso demais. Pronto. É a coisa mais gostosa. Ah, Dona Mara. Atrasada, né? Chegou no fim. Então, Betina. Olha que lindo. Acabou dando aula. É isso aí. É muito gostoso. É uma coisa muito interessante. E pra cada pessoa funciona de uma maneira, né? E isso é muito gostoso. Isso faz muito bem pra gente. Eu demorei pra começar a ensinar mesmo. Por quê? Porque eu achava que tinha tanta gente ensinando. Imagina, eu vou ensinar o quê? Tem tanta gente que sabe mais do que eu. Uma pessoa me avisou pra mim e falou... É, Lili, mas tem gente que não sabe nada. E talvez a maneira... Eu trabalho na Casa das Linhas Londrina e eu fico aqui na... Eu fico na Rio Branco. Labirintite, Mara. Oh, meu Deus. Minha mãe tem direto também. Ah, eu tô um gostoso. Obrigada, viu, gente? Porque assim... A minha ideia é essa. É o melhor antidepressivo que tem. Tudo de bom. Exatamente. Eu tava com um projeto pra ensinar em escola pras mães. Mas daí eu comecei a trabalhar e daí veio a pandemia e, né? 85 anos, hoje 93. Aí se a gente ver ela voltar a crochetar e ela saiu da depressão. Gente, olha que coisa mais gostosa. Gente do céu. E assim, é assim que funciona. É muito interessante. Porque as coisas... A gente tem que procurar... Deixa eu apagar a luz aqui que tá clareando meus olhos. Olha, a gente tem que sempre procurar o melhor. Gente, é uma coisa tão gostosa. E depois que eu brinco nas aulas, eu falava sempre nas minhas aulas presenciais. As meninas iam lá pra aprender e eu falava, você vai ver. Na hora que o bichinho morder, aí acabou. Aí não sai mais. E é, né? São coisas assim... E com a pandemia é uma coisa que voltou muito. Porque muitas pessoas aprenderam. Amém, Neide. Vai com Deus. Deus abençoe, viu? E assim, com esse tempo, muitas pessoas voltaram a fazer. Porque tiveram que ficar em casa. Na verdade, esse período de um ano e pouco de pandemia que a gente tá vivendo. Se você parar pra pensar, muita coisa interessante aconteceu também, né? E no artesanato mesmo. Gente, é muita gente que voltou a fazer artesanato. Tava organizando um grupo. Cadê onde eu parei? Meu Deus. Um grupo com as amigas mais velhas. Com a pandemia, nós estamos fazendo as tardes do artesanato. Ali... Ai, o celular tá me enrolando. Exatamente. A troca do que a gente aprende. Eu aqui mesmo passo pra vocês o que eu sei. E a gente vai conversando. E eu vou aprendendo. Olha lá, ó. A Flávia voltou a fazer com a pandemia. Até atendi o Balu nesses dias aqui. Uma cliente. Gente, eu dei tanta risada dela. Eu não lembro quem era. Mas ela falou assim. Eu falei, ai, logo essa pandemia passar. Ela falou, ai, eu duro que na hora que passar eu tenho que voltar trabalhar. Daí eu não vou poder ficar fazendo crochê mais. Foi muito engraçado, sabe? Ai, Marisa, que lindo. Você consegue acompanhar as lives. Mora sozinha. Ai, gente. Oi, Angela. Tudo bem? Eu gosto muito de fazer live. Muito mesmo. Tanto que eu tô aqui meio perrengue. Mas tô aqui. Porque eu tava com saudade. E tá sendo tão bom pra mim. Assim, nosso grupo do WhatsApp. Até coloquei o link, gente. Do nosso grupo do WhatsApp. Tá lá na descrição da live, tá? Se vocês quiserem entrar. É só clicar ali. Entrar lá no nosso grupo de tricô e crochê. É um grupo muito gostoso. Vocês não têm ideia. Tô super realizada com esse grupo. As pessoas que estão lá são incríveis. E a gente consegue, assim, ter esses momentos bem gostosos de compartilhar o que a gente faz. Exatamente, Flávia. A gente não aguenta ficar sem. Nosso grupo é lindo, né? Então. É isso que eu queria prosear um pouquinho. Falar um pouquinho do nosso tricô. A próxima aula. Ver se eu vou estar mais 100%. Aí a gente vai aprender a fazer. Isso mesmo. Nosso grupo é delícia. A gente não fica sozinha nunca. É uma delícia, gente. Nosso grupo. Muito gostoso mesmo. Nossa. É uma harmonia. Muito gostosa. Ixi. Tô amando. Tô apaixonada nesse grupo. Então, a próxima aula. Daí nós vamos fazer o ponto tricô. O ponto meia. Vamos aprender a treinar junto. Aí depois a gente vai aprender. É uma delícia o grupo de artesanato. Ai, eu amo o grupo de artesanato. Gente, conversando. Tudo de bom. É isso aí. Tem que ficar boa. Zero quilômetro. Aí a gente vai aprender. Daí depois a gente pode aprender. A gente aprende a arrematar. A gente pode aprender a fazer trança. Gente, quando eu aprendi a fazer trança? Eu achava que era o fim do mundo fazer trança. Eu achava que ia ser. Ai, vou me cuidar, Angela. Eu achava que era o fim do mundo. Aí, eu fiz a trança. Não acredito. Que delícia. Ah lá. E Niterói também pra fazer grupo. Ai, uma delícia, gente. Tudo de bom. Então, se você não tem material, você pode comprar pelo nosso site. Casas das Linhas Londrina.com.br Melhor preço, gente. Casas das Linhas Sucesso. Só patrocinando a gente aqui. Ai, eu... Eu sou tão suspeita, né? Porque eu amo. Eu vivo Casas das Linhas. Não tem jeito, não. É bom demais. Uma live com todo mundo crochetando. Bater mais papo. Ó, Bettina. Vamos fazer uma live com todo mundo crochetando? A gente ama, né? Fazer a trança. Fazer a trança. Então, é uma delícia fazer a trança. Não tem, assim, tanto segredo quanto parece, não, tá? Vocês vão ver que dá pra fazer de boa. Meninas, muito obrigada. Vocês são incríveis. Quem ainda não tá participando, pode clicar e participar do nosso grupo de WhatsApp. E entra lá, curte Casas das Linhas, passa pras amigas, porque Casas das Linhas é tudo de bom, né? Deus abençoe vocês por terem ficado aí esses muitos minutos comigo, que eu falei que a live ia ser rápida. Olha, 40 minutos de live já. Isso porque ia ser rapidinho. Tá bom? Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Agradeço pelo carinho de cada uma de vocês, tá bom? E logo, logo a gente marca a próxima live. Aí eu aviso vocês, tá? Um beijo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E bora, ó, já dá pra fazer, fazer bastante, coloca ponto, tira ponto, coloca ponto, tira ponto, até ficar craque. Tá bom? Beijo, amorecas. Fiquem com Deus, viu? Ai, obrigada, Maria. Seja bem-vinda sempre. Todas vocês, viu? Mais lindresa. Tem que descansar, né? E como que faz pra descansar? Sabe como que eu descanso? Eu sento no sofá, põe as perninhas pra cima. Aí eu pego o crochêzinho. Aí eu fico feliz. Só assim que eu fico feliz. Um tricôzinho, um crochêzinho. Tem jeito, não. Beijo, amores.